Então gente, boa noite. Mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo nessa noite de domingo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo esse vídeo, pedindo que o Senhor através do seu louvor que você está cantando, venha falar o seu coração e traga paz para a sua alma. Receba em nome de Jesus a vitória. Jesus é contigo, Ele vai te ajudar. Além do universo, mas pra te ajudar, sempre está por perto. Os montes e vozes atravessam por Ti. Sabe o que fica a dor, em coração feio. Sabe levantar um ego caído. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia, tô louco e buscada, você pode tudo mudar e não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode impedir que Ele está aqui, pode chorar, que Ele vai consolar. Ele atende o teu plano e o bem, pode acreditar. Seu Jesus pode te ajudar. Pode estender com as mãos para o céu. Ele é a luz, ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna possível. Pode acreditar. Seu Jesus pode te ajudar. Seu Jesus pode te ajudar. Seu Jesus pode te ajudar. Amém.